Todos nós gostamos quando lemos, ouvimos ou assistimos algo a qual nos identificamos. E foi exatamente essa a minha sensação assistindo ao primeiro episódio dessa série. Ah, antes de começar, atenção! Se você ainda não assistiu o primeiro episódio da série, saiba que esse vídeo está cheio de spoilers, beleza? É isso mesmo, meu irmão. Alerta de spoiler! Pause esse vídeo, corre lá pra assistir e depois volta aqui, beleza? O link tá na descrição. Bem, então vamos lá! Como toda a produção da Seven Films, essa série com certeza nos trará uma ótima fotografia. E provavelmente, reviravoltas de tirar o fôlego. Mas o que esperar desse primeiro episódio? Na primeira cena, nos é apresentado dois personagens. O primeiro deles é o Carlos, ou o Caos, como ele se identifica logo no começo. Um jovem de características rebeldes e bem agressivo. Pelo menos é o que parece quando ele interage com o segundo personagem apresentado, o Ben TV. Cresce, moleque. Para de acreditar em Papai Noel. No encontro dos dois, rola um diálogo que parece mostrar com que ele se conhece há um tempo. Principalmente por conta dessa frase. Você nasceu sozinho. É assim que você vai morrer. Logo em seguida, a série nos apresenta uma mudança na timeline. Para o futuro. Pois a narrativa do Carlos, no começo dela, diz... Há um ano atrás eu diria, prazer, caos. Carlos está abatido com algum problema de saúde que a sua mãe está passando. É quando o Ben TV aparece com a atitude de um bom cristão e um ótimo desbravador. Indo aonde Deus manda. A atitude de amor do Ben TV gera um dos mais lindos efeitos. A transformação. Caos agora se torna Carlos. Prazer de novo. No segundo ato, nós vimos que o Ben TV mora com a mãe. E que existem dois personagens que provavelmente serão apresentados melhor nos próximos episódios. Também nos é apresentado que o Ben TV está com problemas financeiros em casa. O que tem feito com que ele falte às reuniões do clube. Mas agora, no final do segundo ato, caminhando para o terceiro, algo inesperado acontece. Ben TV, que já tem demonstrado ter um bom coração, tenta ajudar um morador de rua. Mas a reação dos dois, ao se verem, não é nada comum. Depois que ficamos um tempo confusos com tudo o que está acontecendo, o Ben TV liga para Carlos e fala algo que só piora o que está rolando na nossa cabeça. Eu vi, eu vi. Calma, cara. Fala devagar. Meu irmão. Bem, esse episódio me deixou com gostinho do Quero Mais. Por serem episódios curtos, em minha opinião, isso dificulta um pouco a construção dos personagens. E isso também afeta um pouco a nossa empatia com eles. Mas isso se resolve pra mim pelo fato de ser o universo ao qual eu vivo. Assim, eu pressuponho e aceito com mais facilidade as atitudes de cada personagem. Eu achei muito interessante a ligação direta da série com o Campuri. Você chegou a baixar o aplicativo do BBV Fiel? Sim, claro. E eu já completei a especialidade de moradomia. É o requisito pro Campuri, né? E o gancho de perguntas deixado para o próximo episódio. O que faz com que a gente queira assistir o segundo. O que aconteceu com o irmão do Ben TV? Onde está o pai dele? Como está a mãe do Carlos? Qual será o arco da outra personagem apresentada estudando espanhol? Será que ela tem relação com os outros personagens? Será que ela está na mesma timeline que eles? Enfim, de qualquer forma, é sensacional estar assistindo uma série de desbravadores que só no primeiro episódio já tem nos ensinado lindas lições. E que, com certeza, outras grandes inspirações virão nos próximos episódios. E você? O que achou do primeiro episódio? Deixe aí nos comentários. Comente aí o que você acha que vai acontecer. Deixa o like, se inscreve aí, que o Senhor te abençoe e tchau!